Cara, tá estudando para o TJ São Paulo e tá sofrendo com médias? Então vem comigo que eu vou te dar uma dica muito legal. Eu sou o Renato e nesse vídeo nós vamos fazer médias para o TJ São Paulo. É a correção do quiz MPP. Se você não sabe o que é quiz, vem no caminho que eu te conto. Olha só, tá aqui a questão. Você olha para essa questão e fala, meu Deus, como é que eu faço para resolver, Renato? Deixa eu fazer minha divisória aqui e eu vou te falar uma coisa. Antes de você começar qualquer questão, você deve usar uma técnica que nós chamamos de método dos 50 e é a primeira técnica do método MPP. Como é que é essa primeira técnica? Método dos 50. Só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Por quê? Porque 50% da questão é você interpretar. E é justamente isso. Você até sabe fazer as equações e tudo mais, mas não sabe interpretar. Então, essa técnica existe para isso. Então, vamos lá. A média aritmética simples. Opa! Já sei que a média acabou. Olha como é poderoso. Das idades de Marcelo e Débora é 45 anos. Então, a média deles é 45. Se Débora é 6 anos mais nova que Marcelo, então Marcelo tem... Aí você... Pô! Já sei que é média. Perfeito, cara! Tu já sabe o que é média. Então, vamos lá. A média das idades, vamos separar. Uma vez que você sublinha, você volta só para separar. A média é igual a 45. Beleza? E aí ele diz que Débora é 6 anos mais nova que Marcelo. Então, eu vou botar aqui, ó. Débora. A idade da Débora. E a idade do Marcelo. Pessoal, bizuzaço. Sempre que ele relacionar um cara com o outro, você consegue colocar todo mundo em uma letra só. O que eu quero dizer com isso? Você não sabe a idade de Débora nem de Marcelo. A única coisa que você sabe é que Débora é 6 anos mais nova. Então, se o Marcelo vai ser X, a Débora é X menos 6. Mas, Renato, por que você botou o Marcelo como X? Porque a Débora é 6 anos mais nova que ele. Então, ele tem uma idade e a Débora tem 6 a menos. Beleza? Vamos lá, fazer a divisória aqui. Eita, está saindo torto. Vamos lá, fazer a divisória aqui. Continuou torto, só que menos, né? Agora, como é que eu faço para calcular a média? Galera, média, soma e divide por 2. Nem sempre. A média, você soma e divide pela quantidade. Essa é a grande dica. Por quê? Provavelmente, você mesmo achava que média era só somar e dividir por 2. Não. Média, você soma e divide pela quantidade. Nesse caso, vai dividir por 2, porque são duas pessoas. Então, você vai somar a idade do Marcelo, que é X, com a idade da Débora, que é X menos 6. Vai dividir por 2 e isso vai ser igual a 45. Tudo ok? E aí, o que você vai fazer aqui, galera? Esse 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. 1X mais 1X dá 2X menos 6 igual a 90. Beleza? 6 está diminuindo, vai para lá somando. Então, 2X é 90 mais 6. Logo, 2X é igual a 96. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, o X é 96 dividido por 2. E aí, galera? 96 dividido por 2, isso daí dá 48. Esse é o valor do X? 48. Mas calma aí. Eu tenho que ver quem ele pediu. Quem ele pediu, galera? Ele pediu o Marcelo. O Marcelo é o próprio X. Então, o gabarito é a letra A. Marco o V da vitória e vai para a galera. Beleza? Então, é assim que a gente faz média. O que é o quiz, galera? Que eu falei com você. O quiz, toda segunda e quarta, tem uma questão que a gente joga nas nossas redes. Aqui no YouTube, no Instagram. Você está vendo no Instagram? E aí, a gente resolve na terça e na quinta. Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário. Então, já fica ligado. E assim, todo dia tem questão nova. Vamos quebrar tudo. Matemática é o quê? Para passar. Se você curtiu esse vídeo, cara, dá o teu like aqui. E agora, se você não está inscrito no nosso canal, ai, 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 ui, 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 hein? Clica aqui, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você evoluir na matemática. Valeu? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Até lá.